A pandemia do novo coronavírus nos fez adotar algumas medidas de segurança. Uma delas foi substituir o estúdio pelas plataformas de videoconferência. Nessa primeira edição do Rio em Foco, vamos falar sobre os desafios de implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, em meio à pandemia causada pela Covid-19. Vem com a gente! No momento de pandemia, ficou clara a necessidade da proteção de dados dos cidadãos. E para conversar sobre isso, está conosco aqui o advogado Gilberto Martins de Almeida, também presidente do Instituto de Direito e Tecnologia. Oi, Gilberto! Oi, Gissa! Bom dia! Tudo bom? Gilberto, a gente precisou, nesse momento de pandemia, mais do que nunca, de acessar todo o mundo digital. E aí, a Lei Geral de Proteção de Dados, que até então vinha andando de forma mais lenta e a sua implementação pelas empresas, passou a ser vital. Eu queria que você contasse para a gente alguns casos que já estão acontecendo agora que levantam essa importância para olhar para esse tema. Gêis, é verdade. Tanto que a OAB Nacional acabou de se posicionar dizendo que a LGPD, a lei, ela se tornou mais necessária do que nunca. Em situações, por exemplo, quando os governos estão fazendo rastreamento dos cidadãos para fins de combate à pandemia. Quando o governo dispara ligações telefônicas, quando ele faz uma medida provisória para obrigar as empresas de telecomunicação a compartilhar dados com o IBGE, quando o governo estabelece um aviso aos vizinhos de que tem gente infectada nas cercanias. Então, toda essa parte de coleta e tratamento de dados são reguladas pela LGPD. Daí a importância dela. Só que hoje a gente ainda não tem autoridade formada. Esse tema estava em polêmica. A gente gravou um programa no ano passado sobre isso e andou lentamente até esse momento de pandemia. É verdade. A gente tem, por exemplo, no exterior, a gente vê a importância de uma autoridade. O European Board, que é a entidade que, vamos dizer assim, administra o GDPR, a lei europeia, e também o ICO, que é a que administra a lei inglesa de produção de dados, foram a público, dizendo, olha, quais são os cuidados razoáveis, importantes para fazer esse mapeamento, esse rastreamento. Então, se a gente tivesse uma autoridade nacional, a gente teria uma voz de gabaritada para orientar a sociedade. E nessa ausência da autoridade, quem são as referências que os governos devem olhar para poder organizar essa questão dos dados e utilizá-los de forma segura para o cidadão? Essa é uma pergunta excelente, porque, embora a LGPD não tenha entrada em vigência plena, que está previsto para agosto, já existem leis, como, por exemplo, o marco civil da internet, que já tem artigos sobre proteção de dados pessoais. Estão sendo usados, inclusive, pelo Ministério da Justiça e pelo Ministério Público para já fazer investigações. A gente tem, por exemplo, a situação do Zoom, ferramenta de videoconferência, que estava com alguns problemas de vazamento de dados, de compartilhamento de dados com o Facebook, etc. Então, o Ministério da Justiça já disparou uma investigação em relação ao Zoom, super recente agora, apesar da LGPD não estar em vigor. Por quê? Porque, do ponto de vista do Código de Defesa do Consumidor, tem 30 anos. E, do ponto de vista do marco civil da internet, que já tem alguns anos, 4, 5 anos, são leis que já estão em vigor, que já estão sendo usadas, independente da LGPD ser adiada ou não. E qual tem sido o posicionamento das empresas? Porque a gente sabe que, para a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas precisam tomar uma série de medidas. E isso requer investimentos. Na sua opinião, pelo que o senhor tem observado, as empresas continuam nesse caminhar, olhando para a possibilidade de agosto ser um momento de implementação total? Geisa, o que eu tenho percebido, muito claramente, é que as empresas já vinham no embalo de preparação. E como o calendário previa agosto, as empresas que já começaram, por exemplo, desde o ano passado, já estão em uma fase avançada. Então, uma parte dessas empresas, talvez seja uma empresa de corte médio para grande, e elas estão prosseguindo. Nesse momento, por exemplo, eu fui convidado a participar do meu escritório de duas licitações de escritório de advocacia para projetos de LGPD. Então, as empresas não estão segurando, não estão retendo esse projeto, pelo contrário, estão indo à frente. Elas percebem que, se a LGPD for adiada, mas elas ficarem sob a fiscalização que já está acontecendo do Ministério da Justiça e do Ministério Público, já terá valido a pena manter esse processo de adaptação. E mais do que isso, elas percebendo que, do ponto de vista de negócio, é bom negócio, está preparado para a LGPD, que a cadeia de fornecedores, de parceiros e de clientes, já está exigindo. Os investidores estão exigindo. Então, independente de ser uma questão legal, passa a ser uma questão comercial também. É, isso foi uma, é algo que a pandemia trouxe, quer dizer, aceleração de processos de digitalização de informação, para que esses fluxos ocorram de forma rápida e que possam responder a uma situação de crise mundial. Em relação às barreiras que podem existir para o país e para as empresas que estão no país, se elas não adotarem essas medidas. Na sua visão, elas já começaram a ser ativadas por conta de alguma dessas questões que o senhor citou inicialmente, né, de situações em que o uso de dados foi utilizado de forma incorreta? Sim, sim. Por exemplo, barreiras de investimentos. Hoje em dia, já existe um ranqueamento, um rating de empresas-alvo que merecem investimento, que se baseia, por exemplo, na questão de proteção de dados pessoais. Então, na medida que a gente tenha um ambiente no Rio de Janeiro propício para investimentos externos, com empresas preparadas, isso favorece a economia carioca, que é bastante importante. E a contrapartida do lado do governo. Se o governo disponibiliza recursos, por exemplo, para órgãos de processamento de dados, para abastecer a máquina estadual processamento de dados com preparação para a LGTB, aí a gente tem do lado da iniciativa privada, a preparação apta a receber investimentos e do ponto de vista do governo, da administração pública, a gente tem uma plataforma de serviços que casa com a preparação da iniciativa privada. Em termos de Brasil, o senhor já mapeou algum estado ou município que correu na frente, que já está se organizando para isso? Sim, a gente vê, por exemplo, São Paulo tem uma preparação, uma consciência bastante interessante, não só na administração pública, mas até mesmo no judiciário. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, acabou de fazer uma teleconferência durante a COVID para acelerar a preparação em relação à proteção de dados pessoais. Então, como a própria videoconferência cria algumas questões do tipo, eu salvo na nuvem essa gravação dessa vídeo ou eu salvo no computador só? Eu deixo gravar e ponho no YouTube, deixo circular, não deixo circular? Os próprios termos de consentimento para participar de uma videoconferência. Então, como a justiça está continuando a se mover? hoje em dia você pode ter uma sustentação oral num julgamento no tribunal do advogado gravada e inserida no julgamento. Então, a COVID está gerando questões que exigem esse tipo de cuidado e acho que São Paulo talvez seja o melhor exemplo. Em relação a outras partes do mundo, o senhor acompanha processos também pela América Latina, pela América Central. Então, o senhor poderia falar um pouquinho de como esses países também estão vendo isso e demandando serviços e atuação nessa questão da Lei Geral de Proteção de Dados? A gente tem situações inclusive mais próximas aqui nas Américas. Evidentemente, se a gente fosse citar situações na Europa seriam até mais abundantes pela própria tradição que a Europa tem nesse assunto. mas se a gente olhar aqui para o lado, aqui na América do Sul, na América Central, a gente tem, por exemplo, a Colômbia que está fazendo um trabalho super interessante de proteção de dados nos serviços públicos. Então, ela está se habilitando a adotar melhores práticas seja com proteção de dados pessoais, seja com contratos inteligentes, smart contracts para serviços públicos. eu estive lá, fiquei muito impressionado com o estágio de preparação deles. Estive também na Jamaica, num evento internacional, em que a discussão era como compatibilizar o cadastro único, a identificação única dos cidadãos que servem para praticamente tudo, para impostos, para circulação, para várias coisas, com a proteção de dados pessoais. Lá havia um caso na Suprema Corte da Jamaica que buscava construir parâmetros. Então, quando a gente tem aqui no Brasil dois decretos recentes que tratam da criação de um cadastro básico do cidadão e que isso tem, inclusive, uma ligação com a LGPD explícita, na introdução no preâmbulo desse decreto está citada a LGPD. Então, a gente tem essas experiências que acontecem em outros países e poderiam ser úteis, por exemplo, para a nossa situação do cadastro básico do cidadão, como conciliar ele com a LGPD. Esses debates já estão ocorrendo, quer dizer, já há uma demanda também, a participação e a discussão mais profundamente desse tema, seja com Brasília, seja nos estados? Eu acho que ainda a discussão está um pouco setorizada e, assim, em alguns estados, e na comunidade ligada à proteção de dados pessoais. Eu percebo que no plano federal alguns ministérios estão mais sensíveis, especialmente o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Saúde, obviamente, o Ministério da Economia, que percebe a importância da proteção de dados pessoais do ponto de vista de investimentos, atração de investimentos e tudo mais. Mas a gente precisava realmente que a Autoridade Nacional fosse constituída, porque ela definiria uma série de questões, por exemplo, empresas de porte pequeno, que têm mais dificuldade para se preparar. A LGTB diz que a Autoridade Nacional pode regular quais são as que precisam nomear um encarregado, um GPO, uma pessoa específica para administrar e quais empresas que não precisam. Então, se a Autoridade Nacional estiver constituída, ela já pode regulamentar esse tipo de questão, limpando o caminho para a implementação assim já com mais certeza. Em relação à questão da saúde, agora falando especificamente desse processo que a gente está vivendo em relação à pandemia, há toda uma discussão se é possível utilizar os dados de quem já está, para as pessoas saberem mapearem no entorno delas o nível de segurança que elas têm ou de insegurança porque estão próximas a alguém que já foi contagiado pelo corona. O senhor podia falar um pouquinho sobre de que forma, quais são os debates que estão em torno disso, seja que na questão da privacidade, quais são os perigos de se optar para ter mais segurança de abrir dados que depois podem ser controlados, quer dizer, quem vai controlar tudo isso, quem vai ser dono disso no final. Eu queria só que o senhor fizesse uma análise em relação à saúde, quais são os perigos que existem desses dados serem abertos nesse momento para resolver uma questão pontual e depois eles ficarem disponíveis para serem utilizados de outras formas. Perfeito. Dados de saúde são considerados pela lei como dados pessoais sensíveis, então por isso precisam de um cuidado maior. Nas melhores práticas internacionais, todo mapeamento de dados de saúde pelos governos durante a pandemia precisa observar as seguintes cautelas básicas. Primeiro, a finalidade, aquela coleta ser direcionada exclusivamente para o tratamento da pandemia, se esse é o objetivo. a mitigação, obter um mínimo de dados, então por exemplo, num acordo entre o governo e as empresas de telefonia, obter dados anonimizados, porque aí se mitiga, se evita uma identificação maior. Também a questão do prazo de guarda, se diz como é que alguém baixa uma regulamentação para durar enquanto vigente a pandemia, enquanto ocorre a pandemia, se não tem um artigo, um dispositivo dizendo que cessada a pandemia, cessa a guarda daqueles dados. Então o prazo de guarda definido é outro cuidado importante. Então a gente vê que são questões básicas, que aliás estão refletidas nos princípios que a lei consagra, princípio da finalidade, adequação, mitigação, etc. São coisas muito básicas e que devem vir assim previstas nessas leis. O Supremo Tribunal Federal já tem apreciado questões, por exemplo, de competência, pelo menos num habeas corpus coletivo de São Paulo e outro daqui do Rio de Janeiro. E o Supremo está dizendo o seguinte, está na Constituição que cuidar da saúde é uma competência concorrente dos estados e municípios. E a própria lei LGPD, o paráfro único do artigo 1º, ela fala que as normas gerais, gerais, são nacionais. Então isso não impede que as normas particulares, especiais dos estados e municípios sejam reguladas por eles. Então há uma possibilidade dos estados atuarem nessa questão, garantindo a segurança dos seus cidadãos. já tem ocorrido também questões judicializadas de cidadãos que conseguem que os seus dados não sejam disponibilizados pelas operadoras de telefonia. Há uma tendência do aumento desse tipo de judicialização? Sim, Geisa, eu acho que um exemplo bastante eloquente assim é um pleito ou assim uma gestão feita pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios junto ao Secretário de Saúde local lá no Distrito Federal recomendando que o Secretário de Saúde não compartilhe com a imprensa dados que identifiquem pacientes levados a óbito, pacientes de Covid que faleceram e dizendo olha, basta para efeito de controle pelas autoridades as estatísticas e não necessariamente identificar quem faleceu e quem não faleceu. Então esse cuidado assim na divulgação da saúde é uma questão que se não observada como por exemplo o Ministério Público recomendou o Secretário de Saúde o passo seguinte seria uma judicialização e a mesma coisa pode acontecer pelos cidadãos diretamente independente do Ministério Público. Também estão acontecendo gestões na Câmara Federal e no Senado para adiar essa data de agosto jogar para frente. O senhor já tinha falado anteriormente que a OAB Nacional já se manifestou falando da importância de que a autoridade seja definida e que essa lei então seja cumprida no período definido anteriormente até agora pelo menos que é agosto. Como estão sendo essas articulações já há movimentos junto à Câmara e ao Senado para falar desse assunto e para alertar para a importância de não adiar essa data? Já. Além da OAB Nacional o Ministério Público também se posicionou no sentido do não adiamento a importância do não adiamento eu vejo que existem na verdade vantagens e desvantagens de cada opção e existe uma certa politização dessa pauta. Vantagens e desvantagens adiar permitiria as empresas fazerem uma preparação final em condições normais diferente das condições que a gente tem hoje todo mundo à distância em videoconferência etc. E desvantagem passar isso para 2021 poderia ser uma forma de interromper processos e causar uma perda de eficiência. Eu acho que talvez como a gente tem essas vantagens desvantagens o ponto intermediário seria mais provavelmente um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio é por exemplo num projeto de lei que está no Congresso que diz não vamos adiar a entrada em vigência vamos adiar apenas as penalidades a aplicação das penalidades. Então haveria um prazo de carência para aplicação de penalidades por quê? Porque de certa forma é a primeira vez que tem um sistema de proteção de dados pessoais introduzido no país de uma forma tão completa por uma lei e no período da Covid. Então acho que o ponto de equilíbrio é não adiar a entrada em vigência e sim apenas as penalidades. Em relação ao Rio de Janeiro no programa que a gente gravou anterior a gente falava das oportunidades para o Estado de adotar das empresas adotarem do governo adotar da gente ter um olhar estratégico para essa questão da lei geral de proteção de dados. Na sua opinião o que é preciso ser visto ainda que nesse momento de pandemia as prioridades sejam outras mas a gente falou desde o início que essa questão da proteção de dados ficou mais evidente quanto é importante ela estar segura isso acontecer de forma segura e ter uma decisão uma autoridade que coordene isso. Então para o Estado do Rio de Janeiro qual a visão que o senhor acha importante trazer para a gente já estar finalizando aqui o nosso programa para o olhar estratégico que a gente tem nesse momento de pandemia? Pois é o Rio tem essa vocação no DNA do Rio gerar informação dados cultura o Rio colo nesse sentido então a economia de serviços e tudo mais estrategicamente eu acho que o Rio deveria ter uma lei organizando o serviço público o atendimento a atenção orientações compatíveis com a LGPD deveria também ter um conselho entre as secretarias como replicando que existe um conselho no nível da LGPD então a Secretaria de Saúde a Secretaria de Administração várias secretarias interligadas num conselho num comitê teriam um papel hiper relevante de orientação população de equilíbrio de pautar iniciativas do executivo e fazer assim como se fosse o meio de campo legislativo executivo e o ministério público também Bem, nosso programa chegou ao fim obrigada Gilberto e obrigada a você que nos acompanhou até agora lembrando também que se você quiser ouvir esse programa pode nos procurar nas principais plataformas de podcast porque quero discutir o meu estado TV Alerj o canal do povo até a próxima